que agora a gente está gravando, e aí vocês estão concedendo direito de imagem, som, né? Eu quero dar boa tarde, bem-vindos todos vocês ao evento, a gente está muito feliz e honrado com a presença de todos vocês aqui, nos prestigiando, participando, a gente está muito contente, muito obrigada principalmente ao pessoal da Federal do Paraná, Federal de Goiás e do Rio de Janeiro, todas as instituições do Rio de Janeiro por participarem, vocês são muito expressivos no WPSCG, e a gente está muito contente com a presença de vocês por aqui. Bom, o Gleyfer é o nosso General Chair, mas ele está ocupado lá tentando fazer o streaming para o YouTube, então eu quero dizer que nós tivemos cerca de 40 submissões nesse evento, trabalhos muito bons, a gente está muito feliz, a gente quer agradecer também a todos os revisores que participaram, que deram grandes contribuições, com certeza melhoraram muito a qualidade dos trabalhos finais, que a gente recebeu. Quero aproveitar esse momento inicial, antes de começarmos a nossa palestra, para ceder aqui alguns minutos para o André Guedes, para ele falar, né, aproveitar que nós temos hoje um grande público da área de algoritmos e teoria dos grafos, para que ele faça um anúncio do WCG de 2022. André, por favor. Olá a todos, boa tarde, é um prazer estar na quarta edição aqui do WPC-CG, que a gente tem acompanhado quase desde que nasceu, acho que na primeira não estava, mas na segunda e na terceira estávamos lá. Estávamos lá presencialmente, lá em Ponta Grossa, mas agora a gente não conseguiu. Então, sobre o LOCG 2022, a gente já tem uma data, já mandei uma mensagem para o streaming comente, estava todo mundo mais ou menos acertado, estamos quase fechando os auditórios, a gente está cuidando da sinal, dentro do ponto da UPSPR aqui em Curitiba, a data vai ser do dia 16 ao dia 19 de outubro de 2022. Acho que é uma data interessante, a gente conseguiu enfiar no meio do caminho, não atrapalha a maratona de programação, não atrapalha outros eventos, não atrapalha as eleições, não atrapalha nada. Então, acho que essa data parece que é uma boa data para a gente fazer. E a gente acredita que a gente vai conseguir fazer ele presencial, esperamos, os números da pandemia ainda não caíram nos níveis agradáveis, mas a gente está na expectativa que, pelo menos daqui a um ano, a gente esteja bem. Então, a gente tem a esperança de fazer esse evento aqui em Curitiba presencialmente e receber vocês com toda a nossa... a hospitalidade que o curitibano não tem normalmente, mas a gente vai ter. Certo? E vamos receber vocês com muito carinho e vai ser um momento muito feliz para a nossa comunidade para voltar a nos encontrar pessoalmente. Eu espero que seja nesse evento. É isso. Obrigado, Sheila, pelo espaço. A gente está terminando de montar a página web, a Sheila está fazendo esse trabalho maravilhoso, a gente vai precisar dar as últimas polidas nela e vamos divulgar ela o mais rápido possível. Ok? Abraço a todos, muito obrigado, Sheila, muito obrigado, Leandro. É isso. Obrigada, André. Então, lembrando que o LawCG 2022 vai ser em homenagem ao professor Jaime, que vai completar seus 80 anos e que é o nosso palestrante de hoje. Eu vou, então, introduzir o professor Jaime. Nós, que somos da comunidade de grafos e algoritmos, o conhecemos muito bem, mas como aqui nós temos vários alunos de graduação, jovenzinhos, que às vezes nem cursaram ainda uma disciplina da área de grafos ou de algoritmos, então, vou introduzir o professor Jaime aos nossos alunos, né? Então, o professor Jaime, ele... Eu vou ler primeiro algumas coisas que estão no currículo do professor Jaime, depois eu vou falar de algo mais especial para nós, que somos da área de grafos e algoritmos. O professor Jaime é engenheiro eletrônico, formado pela UFRJ, fez mestrado em engenharia de sistemas e computação na UFRJ, e doutorado em ciência da computação na University of Newcastle, Eupontine, na Inglaterra. Ele realizou pós-doutorados na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em Cambridge, e na Universidade de Paris, 11. Iniciou sua carreira acadêmica na UFRJ, na UFRJ, é professor emérito do Instituto de Matemática, professor titular do Programa de Engenharia de Sistemas da COP, e pesquisador no núcleo de computação eletrônica. Ele foi pesquisador visitante em diversas instituições do país e do exterior, e atualmente é pesquisador visitante do Instituto de Matemática e Estatística da UERJ. Ele recebeu muitos prêmios, entre eles o prêmio Álvaro Alberto, de Ciência e Tecnologia, do MCTI, CNPq, o prêmio Júlio Massarani, de Mérito Acadêmico da COP, o prêmio de Mérito Científico da Sociedade Brasileira de Computação, o prêmio Luiz Leolá, eu não sei se eu falo assim, do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação Produtiva da Argentina, os graus de Comendador e Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, o prêmio Elon Lages Lima, da Sociedade Brasileira de Matemática e Sociedade Brasileira de Matemática Computacional. Ele foi eleito membro titular da Academia Brasileira de Ciências, orientou dezenas de mestres e doutores, que atualmente são docentes de várias universidades do país e do exterior, alguns deles aqui, alguns orientados por estes, foi membro de comitês de julgamento de diversos órgãos de fomento, em especial foi membro do Comitê Assessor de Ciência da Computação, no CNPq, por diversos anos. E agora, algo mais especial, o professor Jaime, ele deixa para nós aqui, né, tem feito esse trabalho de nos deixar, ao longo de toda a sua carreira, um legado muito inspirador. Muitos de nós, pesquisadores da área de algoritmos, otimização combinatória, herdamos, de alguma forma, seus conhecimentos e sua forma de conduzir a pesquisa e a orientação de alunos, seja por termos sido orientados por ele, ou pelos orientandos dele, ou pelos orientandos dos orientandos dele. São várias gerações que propagam e multiplicam a cultura do Jaime em diversos cantos do mundo, em especial no Brasil e na América Latina. A gente está muito feliz e honrado em tê-lo conosco, Jaime. Fique à vontade, essa casa é sua. Bem, de início, eu gostaria muito de agradecer esse honroso convite para fazer uma palestra no WPCCG e dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. E, além disso, eu gostaria de mencionar que a Sheila, além de ser bastante conhecida por suas qualidades acadêmicas e pelas qualidades acadêmicas, pelo trabalho acadêmico que ela vem desenvolvendo, ela é muito conhecida por sua generosidade, de modo que as palavras dela devem ser acreditadas principalmente à sua generosidade. Bem, eu hoje, apesar do que a Sheila falou, eu não vou falar nem de algoritmos, nem de tria de grafos, nem de provas matemáticas. Eu vou tentar contar a história da computação desde os primórdios, primórdios quer dizer, pré-história, até a atualidade. Eu vou, digamos, tentar ilustrar bastante essa apresentação e, quando possível, mencionar, digamos, experiências pessoais que eu tive oportunidade de presenciar como testemunho. Bem, então, vamos lá. O propósito, então, de novo, é uma visão geral, histórica da ciência da computação, falar sobre a computação atual e terminar com perspectivas. Conteúdo, dados cronológicos da história da computação, falar um pouco da computação no Brasil e a ciência da computação na atualidade, áreas e instituições. Bem, como tudo começou? Por que eu falei em pré-história? Bem, isso é uma historinha, uma suposição. Estamos na idade do homem das cavernas. O homem das cavernas ficava naquela caverna lá, que era escura, tinha uma abertura superior lá, que de vez em quando entrava o sol. O sol, digamos, era um sinal para ele sair, que poderia caçar, por exemplo, que seria algo vital para a sua sobrevivência. Aí, depois de algum tempo, ele sentiu necessidade de saber quantas vezes o sol nascia, quantas vezes que a caverna dele era iluminada. Então, surgiu necessidade do evento contagem. Então, com isso daqui, estava nascendo, digamos, a matemática, estava nascendo a computação e estava nascendo o sistema unário, porque como é que ele fazia a contagem? Ele pegava um osso, pegava algum instrumento que tinha lá junto com ele, uma pedra, e cada vez que ele via o sol aparecer, ele marcava um tracinho, outro tracinho, outro tracinho. Aí, com isso daqui, ele podia olhar para os tracinhos e ver, enchi tudo. Então, com isso daqui, tem uma noção da quantidade de vezes que o sol apareceu, ou seja, do número de dias. Isso daqui foi o prenúncio de muita coisa. Então, repare o seguinte, isso é computação, não é só matemática. Por quê? O que quer dizer a palavra computar? A palavra computar é contar. Então, digamos, a origem da computação se confunde com a origem da matemática, porque a computação é isso, é contar coisas. Bem, para corroborar o que eu falei, no ano 35 mil antes de Cristo, apareceu um artefato matemático para a contagem, que é um osso chamado Lebombo, osso de Lebombo, Lebombo Bono, foi descoberto na fronteira da África do Sul com a Suazilândia. Bem, 20 mil anos antes de Cristo, foi descoberto um outro osso, chamado Ixangobon, que é um artefato para a contagem de números primos e pares. Esse foi descoberto no Congo. 9 mil anos antes de Cristo, apareceram as moedas de barros para a contagem. Esse daqui é uma tentativa de reprodução, uma foto do Ixangobon. Bem, mais tarde, já nos 300 anos antes de Cristo, aparece já o ábaco, desenvolvido na Babilônia, popularizado na China. O ábaco tem botões dispersos em colunas através de fios. Quando estive na China, a primeira vez, início da década de 1990, entrava naquelas lojas lá, o cara não tinha maquininha de calcular para nada. Ele pegava aquele ábaco lá, fazia... Mexia as bolinhas lá e conseguia fazer as contas muito mais rápido do que eu com a maquininha de calcular. com o celular, não sei lá. 250 anos antes de Cristo, apareceu o crivo de eratóstenes, que foi usado para determinar números primos. Isso daí, na época em que eu estudava, naquela época se chamava primário, atualmente é fundamental 1, se aprendia alguma coisa sobre isso. bem, no ano 80 a.C., foi descoberto dentro de um navio naufragado um artefato que foi denominado Antiquitera, que foi um mecanismo desenvolvido na Grécia para calcular posições de planetas e estrelas. ao que se conta, é uma surpresa como que os gregos, naquela época, foram capazes de construir esse tipo de artefato, de mecanismo, altamente desenvolvido. Bem, no ano 1500 a.C., Leonardo da Vinci, da Itália, naturalmente, que era um homem que fazia de tudo, sete instrumentos, ele fez um projeto de um calculador mecânico, o primeiro projeto que se tem notícia de fato de um calculador mecânico, que eram engranagens para efetuar cálculos numéricos, mas nunca foi construído. Houve uma exposição, pelo menos no Rio de Janeiro, de Leonardo da Vinci, há muitos anos atrás, e nessa exposição apareceram lá, tive a oportunidade de visitá-la, foi no Rio de Janeiro, apareceram as folhas originais com os cálculos lá do Leonardo da Vinci, da maquininha dele. Bem, em 1615, apareceram os logarítmicos, que foi descoberto ou inventado por John Napier, da Escócia. E, ao mesmo tempo, ele desenvolveu as tábuas de logaritmos que eram usadas até recentemente. E ele gravou essas tábuas, uma delas em marfim. E essas tábuas de logaritmos construídas pelo Napier têm o nome de Os Ossos de Napier. Bem, acho que vocês nunca devem ter visto, talvez, uma tábua de logaritmo. Vocês, eu digo, talvez, uma ou outra exceção dessa audiência daqui. Mas eu, na época em que eu estudava no chamado primário, eu era obrigado a fazer uma coisa desse tipo. Quando eu dei essa palestra presencialmente, eu pegava o meu livro de tábuas de logaritmo e passava para a audiência para eles olharem. Aqui eu vou tentar, não sei se está aparecendo alguma coisa aí, eu vou tentar mostrar o que é uma tábua de logaritmos para quem nunca viu. Essa é a capa do livro. E aqui são os... Tá? A tábua propriamente dita. Tá? São milhares de números, características, separadas da mantiça. E aí os pobres, ou os ricos, não sei, alunos, eram, digamos, solicitados ou obrigados a fazer aqueles cálculos lá. O pior era fazer uma interpolação com o número que você estava querendo não estava na tábua. Aí você tinha que aprender a interpolação para calcular. Em 1632, foi desenvolvida a régua de cálculo, William Othred, na Inglaterra. Consequência direta dos logaritmos. Talvez muita gente não tenha ouvido falar em régua de cálculo. Eram usadas até recentemente. Eu tenho a minha régua de cálculo aqui. Isso aqui. Repare. Olha, ela está enterrada. Devido ao... Essa parte do meio, ela se move. Então, o seguinte, isso aqui é um instrumento obrigatório de todo aluno de engenharia. Quem entrava na escola de engenharia, no início, no primeiro e segundo ano, levava todo orgulhoso lá uma régua enorme chamada Régua T para fazer desenho técnico. E, mais tarde, já no segundo ano, aprendi a mexer com isso, a fazer cálculos com isso daqui. Eu, infelizmente, nunca aprendi direito. Eu fazia as multiplicações. Fazer multiplicação é como somar por aqui. é a coisa mais simples. Mas, quando tinha aquelas expressões cabeludas, x é igual a 2 elevado a n mais 3, 3 vezes 4, vezes e elevado a 5x, não sei o quê. Tinha meus colegas lá, que eram experts nisso, pegava aquela régua, buguia para cá, para lá, e dava resultado. Eu nunca consegui fazer isso. Bem, em 1640, apareceu, digamos, a primeira, uma das primeiras, talvez a primeira, máquina que foi, de fato, construída. Máquina de calcular. Foi por Pascal, nada mais, nada menos que o Pascal, que é quem fez tudo. Pascal é tudo na França. Virou até linguagem de programação. Bem, ele desenvolveu em 1640, motivado porque o pai dele era o coletor de impostos. E ele, como bom filho, ficava com pena do pai que toda noite, depois de trabalhar o dia inteiro, chegava em casa com aqueles milhões de papéis lá, somar aquele negócio, dividir, não sei o quê, fazer isso e aquilo. ficava horas naquilo. Então, ele construiu, ele desenvolveu e construiu uma máquina de efetuar as quatro operações. Funciona, mais ou menos, como odômetro de automóvel. e ele construiu 50, objetivando vender também, mas não teve sucesso comercial. O Leibniz, o famoso Leibniz, da análise, ele desenvolveu um modelo similar também. Aqui está uma foto da máquina construída pelo Pascal. Ele tinha, haviam dois modelos, um de seis dígitos e outro de oito dígitos. Era decimal. Bom, em 1820, Charles Babbage, na Inglaterra, desenvolveu uma máquina que é considerado o primeiro computador. Quando eu falo considerado, é considerado pelos ingleses, porque até agora é uma disputa entre ingleses e americanos quem, de fato, desenvolveu o primeiro computador. Para os ingleses, tudo é babbage. Bem, é um computador automático e, pasmem, movido a vapor, capaz, mas capaz de calcular e imprimir. Recebeu o auxílio do governo inglês, mas nunca foi construído não deu. Mas o que ele fez, então, pouco depois, ele... Deixa eu mostrar a máquina da diferença aqui. Então, ele fez um outro projeto, mais tarde, mais desenvolvido, mais avançado, chamado Máquina Analítica, em 1834. Essa chegou a ser construída e esse é um protótipo de um computador paralelo decimal, com palavras de 50 decimais e era capaz de armazenar até mil números. E tinha controles, condicionais controles, como tem um computador comum. E, em relação a esse computador, a Ada Augustus Byron, condessa de Lovelace, que é considerada, digamos, a primeira programadora, tem até uma linguagem de programação denominada Ada, em homenagem a ela, ela escreveu o primeiro relatório sobre essa máquina. Olha a foto da máquina analítica, que é bem mais complexa do que a outra. Bom, aí surgiu a representação binária em George Bull, por George Bull, em 1850. Na Inglaterra, o Bull desenvolveu a álgebra bulliana, denominada assim, denominada em homenagem a ele, e foi descrita em um paper que ele escreveu intitulado uma investigação sobre as leis do pensamento. Em 1890, apareceu o cartão perfurado por Herman Hollerich. O motivo, a motivação de desenvolver o cartão foi para tabular o censo americano. Através do cartão, não é o cartão que tem capacidade de cálculo, mas, através do cartão, é possível realizar cálculos, redução de cálculos matemáticos, cálculos de matemática, é, qualquer tipo de cálculo. Vou tentar explicar um pouquinho para quem nunca viu. Redução de erros de leitura, capacidade de armazenamento de dados. Foram usados até recentemente. O Hollerich fundou uma empresa de tabulação. Essa empresa de tabulação originou a IBM. Em 1911, foi, então, apareceu a IBM. Bom, o cartão perfurado data mais ou menos do início da... Eu falei que eu ia tentar relatar algumas coisas como testemunha. Uma delas foi o cartão, não só como testemunha, mas como usuário. Para quem nunca viu, esse é um cartão, esse é mais ou menos o tamanho original dele. O cartão, ele tem, digamos, 12 alturas, ou seja, você pode perfurar, você, digamos, identificava um dígito, um caráter por uma perfuração. Então, ele tinha, não sei se dá para ver, tinha uma linha de zero, linha de um, linha de dois, linha de três, assim por diante. Você queria representar o número três, aí você perfurava, tinha uma máquina que perfurava esse número três numa certa coluna, na coluna que você queria. Ele tinha 80 colunas. e para perfurar, digamos, caracteres alfanuméricos, uma letra, por exemplo, aí era a combinação de dois números, um código lá. Uma letra podia ser um junto com dois, era a letra A, e assim por diante, perfurado na mesma coluna. O cartão perfurado foi uma revolução, digamos, não só na revolução, na revolução nos cálculos de um modo geral. Na época do cartão perfurado, você, para perfurar, tinha que ter uma máquina, está certo? Tem uma chamada perfuradora de cartões. Então, qualquer lugar onde tivesse um computador, nas universidades, por exemplo, você tinha salas e umas salas com perfuradoras dessas. Então, se você queria escrever um programa, você pegava um… primeiro você escrevia num pedaço de papel, aí depois você ia numa máquina dessa, e aí… e aí, essa máquina é como se fosse uma máquina de… como se fosse um teclado, aí você ia digitando um teclado que você quer, e como saída você tinha um cartão. e, dessa maneira, você colocava os dados e o programa. Um programa, dependendo da complexidade dele, podia ter 20 cartões, 500 cartões, mil cartões, milhares de cartões. Então, você terminado o programa, para levar o programa para processar, você tinha que pegar e ficar carregando aquele negócio e entregava para um operador da máquina que lia aquilo. Esse era, digamos, nas universidades brasileiras, na década de 70, 80, foi tudo assim, até aparecerem, digamos, os chamados terminais, terminais de vídeo. Bem, em 1906, aparece, digamos, a válvula eletrônica, tem que controlar o horário aqui, foi desenvolvida por Lee Forrest, em 1906. Ele inventa a válvula eletrônica empregada na construção dos primeiros computadores. A ideia da válvula é a mesma dos cartões e a mesma de tudo. É simplesmente uma coisa binária. É o George Bull, de novo, aí. A válvula eletrônica é um dispositivo que deixa passar corrente ou não deixa. Era uma coisa assim, não sei se dá para ver o que eu estou... Mais ou menos desse tamanho, dependendo, tinha válvulas maiores, mas todos os dispositivos eletrônicos funcionavam naquela época, e até, bem recentemente, através de válvulas eletrônicas. Esquentava tremendamente. Então, digamos, um rádio, você... Você, quando ligava um rádio, aí você ia olhar para o dentro, tinha milhares de... Era bonitinho, viu? Tinha milhares de válvulas lá que ficavam piscando, acendendo e piscando. Digamos, impressionava muito mais do que, atualmente, os dispositivos equivalentes. Mas era sempre a ideia, passa circuito ou não passa. Então, é zero, um, zero, um, zero, um, em tudo. Bem, em 1928, o famoso matemático David Hilbert, ele colocou três perguntas fundamentais, perguntas sobre fundamentos de matemática. A matemática é completa, a matemática é consistente, e a matemática é decidível. Bem, ser completa significa o seguinte, se você tem uma afirmativa matemática, se você puder, se for possível prová-la que ela é verdadeira, não é possível prová-la que ela é falsa. Desculpe, não é isso não, isso é consistente. A completa é o seguinte, toda afirmativa matemática pode ser provada, verdadeira ou falsa. Você dá uma afirmativa matemática, é possível prová-la verdadeira ou falsa. Consistente, significa que se você prova que ela é verdadeira, não consegue provar que ela é falsa. E a matemática é decidível. Se você tem um problema de decisão, sim ou não, está certo? O problema de decisão, digamos, são problemas altamente conhecidos na nossa área, na nossa comunidade especial. Se é dado um problema de decisão, se todo problema de decisão tem decisão, é isso, você pode decidir se existe uma resposta sim ou não para toda a questão cuja resposta poderia ser sim ou não. Bem, e mais, se isso daqui pode ser realizado, está certo? Através de um dispositivo, de um dispositivo mecânico, mecânico, eletrônico, qualquer coisa, qualquer um dispositivo automático que possa decidir isso automaticamente. Bem, em 1831, o Giedel resolveu as duas primeiras questões ao provar que todo sistema formal suficientemente sofisticado é incompleto ou inconsistente. Ou seja, jogou ducho de água fria em cima, digamos, da matemática e em cima da, digamos, mais do que isso, em cima da capacidade do ser humano de desenvolver sistemas desse tipo, de desenvolver verdades absolutas. Naquela época, digamos, havia uma fé, uma fé cega na, digamos, que a ciência resolveria todos os problemas da humanidade. de que bastaria um tempo, um tempo maior para que tudo pudesse ser resolvido pela ciência e, digamos, pelo complemento da ciência, que é a tecnologia. A ciência junto com a tecnologia viria, digamos, nos levar para um paraíso. Bem, o Guedel começou, já deu a primeira ducha fria, as primeiras duchas frias, digamos, nesse sonho, esse sonho que não é, nunca foi e não será a realidade. E o Turing acabou com o terceiro sonho. Em 1936, Alan Turing, na Inglaterra, ele fez uma prova da indecidibilidade. Indecidibilidade quer dizer o seguinte, existem problemas de decisão para os quais você não pode desenvolver um mecanismo automático que possa responder sim ou não para a pergunta, a pergunta de decisão. Ele desenvolveu isso aqui através de um paper, de um artigo denominado Uncomputable Numbers. Um pouquinho da história do Turing. Por que a história do Turing? Eu vou dizer no final. O Turing participou do esforço de guerra em inglês na elucidação do código criptográfico alemão. Naquela época, pouco depois dessa prova, iniciou-se a Segunda Guerra Mundial e a Inglaterra estava de um lado, evidentemente a Alemanha de outro. Então, a guerra não era somente, está certo, no campo de batalha, mas era talvez principalmente até no campo intelectual. E os alemães desenvolveram uma máquina criptográfica, é máquina mesmo, máquina criptográfica, terminado enigma. e os ingleses, então, fizeram um projeto liderado pelo Turing, onde eles desenvolveram a máquina inglesa, denominada Colossus. E o Colossus quebrou o código da máquina enigma. Com isso daqui, os ingleses, pelo menos, no mínimo, conseguiram, digamos, salvar algumas milhares de vidas de soldados ingleses através de saber os passos de antemão que os alemães iriam fazer. Bom, a atuação do Turing. Depois disso, o Turing continuou trabalhando ardentemente e ele fez parte da equipe inglesa de que desenvolveu o primeiro computador. Não é o computador de fato, não é aquela máquina lá aqui, o Peppage, não. É computador de fato. E ele, digamos, ele era considerado um herói de guerra. Por quê? Porque ele chefiou esse projeto, o projeto Colossus. Na década de 50, já bem mais tarde, na década de 50, já estava aí correndo de um lado para o outro, houve um... O Turing morava na Inglaterra, inglês. Houve um roubo. Teve um filme, inclusive fizeram um filme sobre a vida do Turing. Houve um roubo próximo à residência do Turing. A polícia inglesa foi lá e começou, então, a investigar os vizinhos. E, nessa investigação, descobriram que o... A polícia inglesa descobriu que o Turing era homossexual. E, naquela época, o homossexualismo era um crime punido com pena de morte na Inglaterra. Mas como assim? Como é que eles vão condenar a morte com o Turing, com o herói de guerra em inglês, que salvou milhares de vidas com o projeto dele? Mas, por outro lado, não podiam deixar. Tinha uma lei? Lei é lei, né? Então, o que fizeram? Eles obrigaram, convenceram, isso eu não sei, o Turing, a tomar hormônio, hormônio feminino. Então, esse roubo, se não me engano, foi em 1952. Aí ele tomou, começou a tomar hormônio feminino e, depois de algum tempinho, começaram a nascer seios nele e o rosto completamente ficou completamente desfigurado. ele, então, se suicidou em 1954. Essa é a história do Turing. O Turing, depois disso, ele foi dado o nome de Turing, vocês, eu acho que a grande maioria das pessoas devem saber disso, talvez, a grande maioria da audiência, que ele é dado, é o prêmio mais importante da área de computação. Quer dizer, não existe prêmio Nobel de computação, não existe prêmio Nobel de matemática também, Nobel de algumas áreas. Então, o Nobel da matemática é considerado, o Nobel, por exemplo, o Nobel de computação é considerado, o prêmio Turing que foi instituído, ele é considerado o prêmio Nobel mais importante da área de computação. aqui o a foto do Turing e ele desenvolveu uma máquina, máquina teórica, está certo? Todo mundo que vai estudar autômetro conhece isso, e é uma máquina teórica que corrobora o o o o o o tema dele. Bem, estamos na guerra e em 1941 o alemão chamado Conrad diz isso, ele desenvolveu o primeiro computador programável para resolver com ações mais complexas. Era um computador, os outros computadores até então não eram programáveis, esse era programável. Ele usava fita de celulose para controlar a máquina e foi o primeiro computador a usar o sistema binário. o Ziz ele previu que o álgebra de Bully deu origem não somente está certo a não somente a representação binária que era uma representação para mais uma delas mas era útil para o para o para o computadores e foi o primeiro computador a usar esse sistema. Daquius isso, essa é a máquina que ele desenvolveu. Ele, digamos, na guerra ele estava de um lado e o Turing estava de outro, cada um digamos, prestando serviço para o seu país. Bem, e agora vem os americanos que não reconhecem digamos, a primazia inglesa dos computadores nem os ingleses reconhecem a primazia americana. Mas, em 1944, Howard Eichen e Grace Hawthorne, nos Estados Unidos, desenvolveram a Harvard Mark One, que é uma máquina com capacidade para manipular números de até 23 caracteres decimais. Era uma coisa maior. E o programa era em papel perfurado. Até então, todos os programas eram externos. o programa podia ficar em cartão perfurado ou o programa estava em papel perfurado, o programa não ficava na memória. A saída desse computador era em papel ou cartão perfurado. E ele usava relés, assim como a válvula eletrônica é uma coisa. E o relé tem a mesma função, só que o relé é mecânico. Liga, desliga, liga, desliga. Então, você tem passagem de corrente ou não, tem zero ou um. era um computador lento, fazia multiplicação de 3 a 5 segundos. Tenho certeza que muitos de vocês são capazes de fazer multiplicação muito mais rápida do que esse. Esses computadores eram todos gigantes. Falar um pouquinho sobre papel perfurado. Eu cheguei a trabalhar com papel perfurado. O papel perfurado tinha um rolo de papel que parecia uns 3 centímetros largo de... O papel tinha largura, mais ou menos isso, uns 3 centímetros, e era um rolo enorme de papel. Então, em cada largura, você era capaz de perfurar, efetuar uma perfuração e, com essa perfuração, você fazia a mesma coisa que com o cartão perfurado. Colocava lá números ou dígitos ou algum código alfanumérico. E isso daqui, digamos, é muito mais compacto. E como é que a máquina lia uma coisa dessa? Você pegava aquele rolinho, botava na máquina e a máquina ia... Pegava aquilo e ia, digamos, ia correndo aquele rolo de papel na máquina e com isso daqui lia. Qual era grande de vantagem? Isso era papel. Então, de vez em quando, pumba! Arrebentou. E se arrebentou o papel, fica assim, pai nem mãe, e agora? Agora, como é que você vai saber qual é o... Você arrebentou, como é que você vai restaurar, que ponto que arrebentou e assim por diante. Por isso que não teve uma vida muito longa. Mas foi usado, bastante. É uma foto aí do Mark I. depois tem o ENIAC. ENIAC é Electronic Numerical Integrator and Calculator. Os nomes eram compostos. Foi desenvolvido em 1945 por John McEly e Eckberg nos Estados Unidos. Computador gigante, uso geral, foi concebido para cálculo de artilharia. Estamos no final da guerra, então, o esforço era todo para a guerra. desenvolvido na Universidade da Pensilvânia e usava já palavras de 10 dígitos decimais, tinha 18 mil válvulas e ocupava uma área de 170 metros quadrados. A entrada e saída era em cartões. Ele era mais veloz e operou produtivamente até 1955. Queria chamar atenção para duas coisas. A primeira coisa é 18 mil válvulas. vocês não fazem ideia do calor gerado por um conjunto de 18 mil válvulas. Vários desses computadores eram refrigerados à água. Então, para instalar um computador, você tinha que fazer uma instalação hidráulica com tubos de um certo diâmetro para poder refrigerar digamos, o computador para poder funcionar. E o espaço, área de 170 metros quadrados. Está aqui, aqui é uma foto do ENIAC. Então, observem o tamanho desse bicho aí. E aqui outra foto do ENIAC. Vocês observem, está vendo esses fios que vão pendentes? Esses fios eram a programação. A programação não era... O programa não ficava dentro da máquina. Então, os programas, você dava os comandos, consistiam em você fazer a ligação de um certo terminal de baixo com outro terminal de cima. E, no final, o programa era um emaranhado de fios. Essas coisas... Vou botar essa foto. Deixa eu falar do próximo também. Agora, temos o EDVAC EDSAC, que foi desenvolvido na Inglaterra em 1948 por Maurice Wilkins e Williams, na Universidade de Manchester. E foi o primeiro computador com programas internamente armazenados. Então, esse aqui não tinha aqueles fios lá. O programa era interno. Está aqui o EDVAC EDSAC. eu quero só mencionar em relação ao tamanho desses bichos daqui. Eu me lembro, digamos, até uma certa época, isso antes de aparecer, digamos, mini computador e assim por diante. Então, qualquer instalação, qualquer computador era uma coisa gigantesca. Então, por exemplo, as empresas que usavam o computador para mostrar o seu poder, para mostrar a sua capacidade, elas, digamos, alugavam os melhores pontos comerciais de uma cidade, no Rio de Janeiro, por exemplo, esquina de Rio Branco com o presidente Vargas. E botavam esses computadores para as pessoas, faziam uma vitrine cheia desses computadores e as pessoas lá trabalhando, todo mundo de terno e gravata, se movendo de um lado para o outro, de modo que a população ia passando assim, olhando com todo respeito para o que se fazia lá dentro. Um mistério total daquela máquina misteriosa que era naquela época. Bem, em 1945, então, Von Neumann, nos Estados Unidos, concebeu a arquitetura básica do computador atual. Qual é a arquitetura básica? Reparem, a máquina anterior já tinha programa na memória. As iniciais, não, só dados na memória, o programa era externo. Na última máquina, Edvak, Edsak, o programa era interno, mas o fato de ser interno não significava que a memória era única para dados e programas. Então, a ideia do Von Neumann era que você tenha uma memória e nessa memória a memória tem dados e programas são indistinguíveis. Com isso daqui, um programa é armazenável e ele pode ser automodificável, o que os sistemas operacionais hoje em dia não deixam fazer. O que eu comecei a fazer, eu trabalhava em programação, o maior barato era você fazer um programa em que não estava a memória, era escassa, não cabia na memória, aí você arrumava um jeito de fazer com que o próprio programa mudasse a si mesmo, ou seja, ele mudava alguma instrução dele lá. Isso foi com o Von Neumann que começou. Está aqui a foto do Von Neumann. O Von Neumann foi importante também em teoria dos jogos e automata celulares. Bem, após a válvula, após a válvula as coisas começam, digamos, um pouco a acelerar. Em 1947 foi descoberto o transistor, foi concebido no descoberto, foi concebido o transistor por John Bardeen, Walter Bretagne e William Shockley nos Estados Unidos. A descoberta ou a concepção do transistor rendeu o prêmio Nobel de física em 1956 aos seus inventores. O transistor faz a mesma coisa que a válvula novamente deixa passar ou não deixa, deixa ou não deixa, deixa ou não deixa corrente. Com isso aqui você tem o 0,1 e com o 0,1 você está tapetado o caminho para o céu, mas como está tapetado o caminho para o inferno também. bem, em 1945, bom, ainda sobre o transistor, então houve uma substituição da válvula pelo transistor em todos os computadores, em quase todos os artefatos eletrônicos. A válvula é usada, eu não conheço bem, mas a válvula é usada, eu acho, tem impressão, só em atualmente, se é que é usada, é usada em terminadas condições muito específicas. Em 1947 foi desenvolvido o tambor magnético, que é um precursor do disco magnético, em 1948, isso aqui são dados não só, digamos, físicos, mas de tudo, da história da computação. Claude Shannon, em 1948, publica o famoso Mathematical Theory of Communicating. Humming, em 1948, concebe os códigos de autocorreção de erros que são utilizados até hoje em dia, tem os famosos códigos de Humming. Em 1949, foi concebida a memória do núcleo magnético, o Forrester, nos Estados Unidos. Memória do núcleo magnético, a memória funcionou nos computadores por muitos e muitos anos. Na década de 1950, em 1951, Grace Hopper desenvolve a noção de compilador e, junto com a noção de compilador, apareceu a Remington Rand, que fundou a Remington Rand, que era uma empresa de computação também. em 1951, foi criada a Univac, Universal Automatic Computer, que era um fabricante, o famoso fabricante, tinha computadores grandes, e lançou o primeiro computador comercial. Até então, ninguém imaginava uma utilização comercial para o computador. Em 1954, foi concebida a linguagem Fortran, por John Beckles, e Fortran foi chamada, é uma linguagem para desenvolver cálculos científicos, digamos, ao contrário do COBOL, que vou falar mais tarde, que era para aplicações comerciais. O Fortran foi, se difundiu através do mundo inteiro, e era a linguagem que todos os locais onde tinha algum cálculo científico, universidades principalmente, utilizavam, e foi usada até recentemente. bem, em 1956, o Dexter desenvolveu um algoritmo de caminho mínimo e árvore geradora minimal. O famoso Dexter desenvolveu esses dois algoritmos, que são algoritmos da nossa área, caminho mínimo em árvore geradora. Talvez vocês todos saibam que o Dexter desenvolveu esse algoritmo, mas ele não trabalhava em grafos e pouco em algoritmos. Mas é um paper, vale a pena ler o original. O Curtis desenvolveu as fibras óticas nessa mesma época e, em 1956, as fibras óticas foram desenvolvidas também por Herschowicz e Wilbur. Ainda na década de 1956, McCarthy estabelece a inteligência artificial, que foi, digamos, foi muito importante no início, depois de uma historinha, duas frases sobre a inteligência artificial, importantíssimo, depois, decresceu a importância porque, no início, depois de alguns anos, naquela época, a inteligência artificial, além de utilizar em joguinhos, coisas parecidas, não conseguiu grandes coisas. grandes coisas, quer dizer, o seguinte, não conseguiu resultados práticos importantes. A coisa mudou de figura completamente, digamos, há pouco tempo atrás e, atualmente, a inteligência artificial, digamos, em todos os jornais, chegou, digamos, assim, chamada, chegou ao conhecimento popular, o conhecimento da existência, pelo menos, popular, porque todos os jornais falam em inteligência artificial, todos os jornais falam em algoritmos, coisa que, algum tempo atrás, era inconcebível, ninguém sabia o que era. Eu me recordo e, quando eu voltei da Inglaterra, no meu doutorado, isso foi meados de década de 70, aí, pessoas da área de computação me falaram, bom, você voltou e agora você vai trabalhar em quê? Eu falei, bom, não sei exatamente, mas eu gostaria de continuar o trabalho que eu fiz no meu doutorado, trabalhar em algoritmos. Aí, a resposta era, algoritmos? Isso é uma área? Bem, mal sabem eles, certamente sabem eles, que, atualmente, algoritmo, assim, pelo que os jornais escrevem, não é assim naturalmente, os algoritmos decidem as nossas vidas, os algoritmos decidem quem é que vai ser o juiz que vai julgar tal, tal causa do Supremo Tribunal e assim por diante. Tudo é o algoritmo. Então, é uma maneira das pessoas se esquivarem, dizer, ó, a culpa é do algoritmo, viu? Bem, em 1957, a União Soviética lança o primeiro satélite artificial. Também, em relação a isso, tem uma pequena historinha, porque toda vez que a União Soviética, digamos, tem a dianteira, aí os americanos se perguntam por que que eles, apesar de toda, de toda importância, de toda, toda verba que é destinada nos Estados Unidos à pesquisa, como é que os soviéticos foram os primeiros a, digamos, a ter o primeiro satélite artificial. E isso provoca, digamos, uma discussão, discussão no bom sentido, estou falando, uma discussão interna de onde que erramos. E, pelo menos, ao que é do meu conhecimento, depois dessa época, houve uma mudança de paradigma nos Estados Unidos em relação o que deve ser prioritário. Até então, ultra-prioritário para um pesquisador era ter patente. Atualmente, depois disso, eles falaram, olha, patente é muito bom, está certo, está certo, mas não resolve. A prioridade tem que ser em quê? Em papers, em artigos de desenvolvimento teórico. Com isso daqui, houve uma, digamos, a impressão que eu tenho é que, digamos, que os paradigmas que atualmente funcionam para, digamos, a academia, parte deles vieram dessa época, com essa mudança de comportamento do, digamos, lá dos Estados Unidos. Atualmente, está havendo uma mudança um pouco ao contrário. Não que patentes deixem de ser importantes, mas não pode ser em lugar do desenvolvimento teórico. Bem, em 1958, foi desenvolvido o LISP, é uma linguagem de processamento de listas. Em 1959, o Circuito Integrado, por Jack Kelo Birol, e em 1959, apareceu a primeira conferência internacional de computação. Veja bem, o WPCCG não está tão distante assim de 1959, que foi a primeira conferência internacional de computação, muito menos a brasileira. Em 1960, foi desenvolvido o ALGOL, a linguagem ALGOL, por Alan Perlis e John Bacchus e Peter Naur. Em 1960, o COBOL, que eu já mencionei, que foi uma linguagem dominante, é uma linguagem que eu, quando trabalhei em aplicação comercial de computador, era só COBOL, uma linguagem horrível. Você escrevia, 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 escrevia páginas para dizer o que você, atualmente, com, sei lá, com alguns poucos símbolos, é capaz de representar. Mas ela, eu acho que existe até hoje, viu? Em 1964, foi desenvolvido o BASIC, com a linguagem importante. Em 1962, o Engelbart, ele desenvolveu o projeto do mouse, o mouse foi desenvolvido em 1962. E, na década de 60 ainda, a IBM lançou a série 360 de computadores, que veio dominar o panorama de, o mercado de computadores por 20, pelo menos, 20 anos. Howard desenvolveu o QuickSort, nessa época, e, em 1968, Knutts publicou o primeiro livro de sua série. Em 1969, houve o lançamento da Arpanet. A Arpanet foi um precursor da internet. ainda na década de 60, foi criado o primeiro departamento de ciência da computação do mundo na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Em 1965, Richard Waxerblatt foi o primeiro doutor em ciência da computação da Universidade de Purdue. Então, o primeiro doutor em ciência da computação não tem tanto tempo que houve essa primeira tese. Em 1969, foi desenvolvido o CDC 7600, que foi o primeiro supercomputador desenvolvido por Seymour Cray. Na década de 70, em 71, o Cook desenvolveu a teoria do NP completo, que é uma teoria que faz parte do dia a dia de boa parte da audiência dessa plateia. O UNIX, o Sistema Operacional, foi desenvolvido por Ken Thompson e Dennis Richer nessa época também. Brian Kernighan e Dennis Richer desenvolveram a linguagem C. O Wirt desenvolveu a linguagem Pascal, que é Pascal é tudo, na França, Pascal dá nome para vários eventos, várias coisas. Rivas Shamir Adelman desenvolveu um RSA, as iniciais de seus autores, que é o sistema criptográfico de chave pública, que veio, digamos, revolucionar a criptografia, que é utilizada até hoje. Até hoje e é utilizada em quase todos os sistemas criptográficos mundiais, inclusive os de segurança. Em 1975, foram aparecerem os primeiros notebooks. Em 1975, também foi criada a Microsoft. Em 1976, a Apple foi criada. Em 1978, apareceu a fita magnética. Década de 80. Em 1981, houve a introdução dos PCs, o Personal Computer. Ou seja, até então, os computadores eram aqueles gigantes. Ou então, um pouquinho antes, foram criados os mini computadores, mas não computadores pessoais. Vírus foi criado, apareceu em 1981. Uma palavrinha sobre vírus. Repare, o vírus é um produto de quê? Eu não sei qualificar com palavras o que significa o vírus. O vírus é o seguinte, o que significa, ou seja, a intenção do sujeito que desenvolveu o vírus. É a natureza humana. Quer dizer, isso aqui, às vezes, faz com que você acredite que a natureza humana, por definição, é perversa. Porque, digamos, se você joga um vírus em uma outra máquina, está certo? Com o intuito de entrar na conta bancária dele e furtar os dados bancários dele, é óbvio, isso é supercondenável, mas você entende o porquê. Mas, naquela época, não existia ninguém, não existia computação bancária. Então, o vírus entrava no teu computador pelo prazer sádico de estragar os teus arquivos, estragar, digamos, a tua computação, estragar o teu prazer. Bem, e vírus permanecem até hoje e eu acho que, na natureza humana, os vírus vão continuar enquanto o homem existir. Bem, o COD, na década de 80, ainda desenvolveu o Banco de Dados Relacionais e, em 1985, foi desenvolvido o Windows, que está até hoje aí. Em 1990, foi desenvolvido a internet. Repare que, até então, não existia internet. Naquela época, inclusive, já tinha voltado do doutorado há muito tempo, estava trabalhando na UFRJ, e aí você usava computador através de outras redes, bitnet, assim por diante. E computador era algo exclusivo das universidades. Exclusivo. Você usava computador para que? Basicamente, para comunicação com seus colegas da mesma universidade, ou então, você, digamos, trocava trocava mensagem, troca de mensagens com seus colegas de outras universidades, fazia papers em conjunto e assim por diante. Nunca imaginei, eu, pessoalmente, que uma coisa dessa ia ser de uso geral para todos. Então, quando apareceu esse ponto com, todos os endereços, não existia o ponto com, o endereço terminava sempre com a sigla da universidade. quando apareceu o ponto com, muita gente, inclusive eu, ficamos com ciúme. Poxa vida, agora esses caras vão entrar para acabar com a nossa brincadeira. Mas, enfim, é isso aí, claro, o mundo vai para frente. Então, a internet tomou conta de tudo, as outras redes desapareceram também. O projeto Genoma também é da década de 90, e em 91 foi desenvolvido o WWW, em 95 a linguagem Java, e em 98, somente em 98 foi criado o Google. O Google, que é a ferramenta mais usada por todos nós a cada instante, foi criada somente em 98, tem 20 e poucos anos. A partir de 2000, em 2004, houve um desenvolvimento de chips de supercomputadores. Supercomputadores já poderiam ser... Um supercomputador poderia ser miniaturizado. Então, o supercomputador era algo que... O poder computacional daquelas máquinas monstruosas que ocupavam prédios era muito menor que esse bichinho daqui, que esse celular. bem, os computadores a partir de 2000 alcançam velocidade de 10 elevado a 12 cálculos por segundo. A computação no Brasil. Vou falar rapidamente. Deixa eu ver o... Bem, o primeiro computador brasileiro foi desenvolvido em 1981. O nome do computador foi Lourinha. Foi desenvolvido no IME, Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. por Antônio Chaves, Antônio Dufes, Amaranto, Danilo Marcones, Rubens Carrilho, Werther, Verbole e Helmut Schreier. Rubens Carrilho foi meu professor de eletrônica na UFRJ. Naquela época, Rubens Carrilho era coronel e naquela época em que eu era aluno, digamos, a área de eletrônica era quase que inteiramente desenvolvida pelos militares. Eram eles que detinham, digamos, o conhecimento da área de eletrônica. Começaram a aparecer nas universidades naquela época, digamos, as primeiras universidades que tinham alguma especialização em eletrônica. Então, com isso, o conhecimento passou também para a área civil. Bom, o Lourinha foi desenvolvido, foi uma máquina válvula, o protótipo foi desconstruído e depois desmontado. A finalidade era didática. Uma palavra rapidinha, o Schreier foi um alemão que era o chefe do projeto. O nome Lourinha foi dado em homenagem a ele. Ele era um alemão que, após a guerra, estava lá pela Alemanha e, assim como diversas nações foram buscar, digamos, alguns cientistas alemães, inclusive os Estados Unidos, o Brasil pegou o Schreier e trouxe aqui para o IME e ele fez parte dessa equipe que desenvolveu o primeiro computador. protótipo. A ideia era só mostrar que, digamos, era possível, havia conhecimento para, digamos, pelo menos conceber uma máquina desse tipo. A outra máquina, pouco depois dessa época, foi o Zezinho, em 1962. O Zezinho foi desenvolvido no ITA por Falkmer, Passartelli, Fernando Vieira Sota e José R. Hiperfilho. Já era transistorizado e, novamente, ele foi montado para uso didático só. Para uso didático só. Patinho Feio, em 1972, foi desenvolvido na USP, na Politécnica da USP, pela equipe do Hélio Guerra Vieira. Já era com circuitos integrados. Havia 4.096 palavras de 8 bits e pequenos portes. É uma máquina de pequeno portes ainda. Eu gostaria só que vocês atentassem para a diferença dos nossos nomes aqui. Lourinha, Zezinho, Patinho Feio e comparem com Howard Mark One, com os nomes dados nessas máquinas que foram desenvolvidas antes pelos americanos. G10 foi desenvolvido em 1975. Já era uma máquina maior. O hardware continuou na USP, na Politécnica da USP. O software foi desenvolvido na PUC do Rio de Janeiro. É uma máquina de maior corte e foi reprojetado e virou G11. O G11 foi uma máquina produzida comercialmente com o nome de Cobra 500. A Cobra foi uma indústria brasileira de computação que surgiu na década de 70. E a finalidade era, digamos, era fabricar computadores brasileiros. Existiu alguns anos e depois desapareceu. Bom, as primeiras máquinas instaladas no Brasil. Em 1939 foi inaugurada a primeira fábrica da IBM em Benfica, no Rio de Janeiro. Vale a pena mencionar que foi a primeira fábrica que a IBM montou fora dos Estados Unidos. Em 1957 foi comprado pelo governo do Estado de São Paulo o Univac 120, um computador de 4.500 válvulas. No governo JK, Juscelino Kubitschek, para quem não sabe, foi comprado o Univac 1105, comprado com a finalidade de desenvolver o censo de 1960. Em 1959, Anderson Clayton comprou o IBM Ramac 305, que foi o primeiro computador no setor privado do país. Em 1960, na PUC, em Rio de Janeiro, foi o primeiro computador em universidade e foi o primeiro computador de fato em toda a América Latina. e esse computador era um BOROS B205 a válvula. Em 1961, logo depois, o Banco Nacional de Minas Gerais adquiriu um BOROS B200 transistorizado. O Banco Nacional de Minas Gerais foi o primeiro banco brasileiro a utilizar computador em larga escala. Eu aprendi, digamos, a utilizar computador. Eu trabalhei na instalação desse Banco Nacional de Minas Gerais. É uma coisa enorme. Pode se imaginar, é tudo com cartão perfurado. Tinha salas e mais salas de perfuradores. Esse computador ele depois ele continua existindo por muitos anos. O Banco Nacional de Minas Gerais depois se tornou só Banco Nacional, depois se tornou Unibanco e agora foi incorporado ao Itaú. no governo o governo eu vou abreviar algumas coisas senão não chega ao final. A informática houve uma política brasileira para digamos especificamente para a área de informática principalmente na década de 70 uma tentativa de reserva de mercado depois foi desfeita. as universidades repara eu vou falar das universidades porque nos computadores a computação conforme eu falei ao longo da história foi desenvolvida basicamente nas universidades tanto na Inglaterra nos Estados Unidos e aqui no Brasil Bem repetindo em 1960 o B205 da PUC do Rio de Janeiro foi o primeiro computador em Universidade da América Latina em 1966 a IBM colocou o 1130 um computador de pequeno mas de largo uso na cópia UFRJ esse computador foi difundido no país inteiro naquela época qualquer universidade qualquer não as universidades que tinham computador tinham IBM 1130 esse computador foi também instalado na USP e no IEN IEN Instituto de Engenharia Nuclear cursos de computação em 1967 criado o mestrado primeiro mestrado brasileiro em computação na PUC do Rio de Janeiro em 1971 foi criado o primeiro doutorado brasileiro em computação foi o programa de engenharia de sistemas da cópia UFRJ em 1969 foi criada a primeira graduação em computação simultaneamente na Unicamp e na Federal da Manhã chama atenção que o mestrado foi criado antes da graduação aqui eu vou falar de alguns eventos eu vou pular isso quais são as principais universidades da área na minha opinião isso é pessoal também e para terminar eu vou falar mais ou menos do que deve ser digamos que áreas que devem prosperar que deve aparecer num futuro próximo mas antes disso eu gostaria de mencionar do perigo de efetuar previsões bom em 1876 um memorando interno da Western Union dizia o seguinte olha o telefone não pode ser seriamente considerado como meio de comunicação olha que é Western Union é uma empresa de que? de telefonia em 1943 Thomas Watson um famoso presidente da IBM falou a seguinte pérola eu penso que possa existir um mercado mundial para a venda de talvez cinco computadores olha isso em 1943 em 1949 o próprio Mechanics Magazine escreveu em suas páginas o seguinte enquanto que o computador Reniac possui 18 mil válvulas e pesa 30 toneladas os computadores do futuro poderiam ter somente mil válvulas e pesar somente uma tonelada e meia pelo menos previu que vai haver uma redução em 1968 um engenheiro da da Advanced Division da IBM falou a seguinte frase e daí para que serve um tip e finalmente o Ken Olson foi o presidente e fundador da Digital que é uma empresa que dominou o mercado de minicomputadores por muito tempo ele chegou e falou a seguinte frase olha não há qualquer razão que uma pessoa desejar um computador em sua casa em 1977 não foi tanto tempo atrás eu acredito que apesar da audiência ser jovem não estou vendo audiência mas enfim apesar de ser jovem eu acho que boa parte da audiência já era pelo menos nascido naquela época bem as previsões que eu lançaria do que vai prosperar computação paralela criptografia grafos gigantes mineração de dados nanotecnologia probabilidades e redes eu quero dizer que o mineração de dados inclui obviamente aprendizado de máquina que talvez de todas essas essas áreas seja mais visível atualmente de todas e uma última palavrinha sobre sobre essas áreas eu acho que no cerne de tudo no cerne do avanço da computação contemporânea está o que? está a teoria das probabilidades probabilidade está atrás de tudo de modo que se você quer ser digamos estudante de computação e quer digamos quer se preparar para o futuro um conselho é estudar a teoria da probabilidade porque tudo vai se basear nessa teoria já se baseia aliás muito obrigado pela audiência muito obrigada Jaime eu vou pedir para o pessoal então aplaudir tirar o som e aplaudir pessoal a gente está aberto você vai cair e machucar olá a gente está aberto a perguntas vocês podem levantar a mão ou colocar perguntas no chat posso fazer uma frase final eu já vi essa palestra e em alguns outros locais aí eu peço desculpas a quem já assistiu a palestra que eu estou vendo aqui e digamos está repetindo ela por alguma razão mas tudo bem eu acho tão legal Jaime isso eu acho tão legal a história da computação e a gente se situar sabe nessa história que eu acho que isso não cansa nunca a gente pode ver várias vezes que não vai cansar é muito legal é muito divertido também principalmente você olhar essas previsões que o pessoal faz eu já não tenho coragem de perguntar para você qual é a sua previsão probabilidade é é verdade eu acho que eu preciso começar a estudar isso então Jaime vou seguir seu conselho gente então perguntas vocês podem levantar a mãozinha aí se vocês quiserem é a lá Celina pode perguntar Celina alô Sheila está me ouvindo? Oi bom eu já estou estudando probabilidade no livro do Jaime Luébio Fabiano e Paulo já estou estudando porque já me falou já estou lá nas probabilidades mas Jaime eu me lembrei também que você escreveu no final do ano passado foi publicado na Communications da ACM uma coisa mais restrita mas uma perspectiva sobre a nossa comunidade em teoria da computação eu vou colocar o link no chat Jaime que eu acho também um texto bem bom para o nosso grupo ler e fala também dos congressos da nossa área o que você acha Jaime? bom aquilo era voltado digamos para a América Latina para a América Latina e foi digamos feito em com autoria com dois mexicanos um chileno eram cinco pessoas e tinha outro brasileiro o Yoshi né o Yoshi até onde eu sei foi mais ou menos encomendado também e fala também dos nossos eventos não é Jaime do Lagos do do Locklix também não é Jaime? os eventos dos nossos eventos tem Lagos tem o tem o o OCG também o OCG está lá também também mas era uma coisa bem restrita ou seja nos deram uma communication para a CM e falaram vocês têm sei lá cinco páginas sei lá para falar sobre todas as áreas de toda a América Latina então foi pega para capar para poder o que colocar quem cortar quem mencionar e assim por diante agora deixa eu só responder uma falar uma coisa olha assim como eu falei para não acreditar na Sheila não acreditem na Celina também a Celina é autora de um livro de probabilidades viu ela está falando do meu livro mas ela é autora do livro de um excelente livro de probabilidades vou saber então eu tenho mais uma fonte eu tenho o curso do IMPA lá de vocês eu vou fazer o curso eu já eu me inscrevi no curso mas eu ainda não consegui fazer mas eu vou fazer o curso do IMPA lá para eu aprender a lidar com grandes massas de dados já eu fiquei curiosa de saber mais você então participou de quando eles montaram o computador lá no Banco Nacional não quando eles montaram não eu era programador ah você era programador eu era programador ah entendi eu entrei lá no final dos anos 60 e eu queria saber mais assim de cotidiano mesmo qual era a dificuldade diária lá eu tenho vontade de saber mais de quem vivia lá qual que era a dificuldade que vocês tinham maior lá qual que era a piada do dia de vocês a dificuldade é os cartões isso na universidade também os programas eram esses cartões e depois o seguinte os arquivos dos digamos os arquivos todo o movimento do banco todo o cadastro todo o arquivo dos correntistas do banco eram todos em fita magnética não era não era disco ainda era fita magnética então digamos os você para atualizar é a fita magnética é o seguinte aí você tinha que a fita tinha milhares de correntistas numa fita nossa o cadastro todo eram dezenas de fitas aí digamos de cada fita milhares de correntistas que estavam cujo cadastro estava lá um deles só é que fez uma movimentação da conta então você para atualizar eu tinha que ler a fita inteira tchá 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 era rápido mas era uma fita magnética né e para depois para ler aquilo e depois gravar uma fita inteira você não podia gravar a fita magnética você não não é como o disco você alterava aquela posição você tinha que gerar uma nova fita aí você guardava as fitas anteriores só por uma questão de segurança Se perdesse atual, você tinha que ter um backup para poder gerar. Então, você tinha que ter salas e mais salas refrigeradas que armazenavam aquelas fitas magnéticas. Jaime, você fala que era rápido, mas rápido naquela época. Quanto demorava, por exemplo, no cotidiano de vocês para gravar uma fita dessa? Quanto tempo demorava? Não era um piscar de olhos, não é? Não, era rápido. Eu sei o seguinte, a atualização, digamos, diária do banco era uma coisa que começava mais ou menos... Os dados do banco chegavam fisicamente, tudo fisicamente, não tinha nada de... Não tinha nuvem. E ia lá para a digitação, para o cartão perfurado, para perfurar qual foi o movimento, quanto cada cliente fez um cheque, qual foi o valor do cheque, não sei o quê, isso era perfurado num cartão. Aí, depois, tinha uma máquina que lia aquela maçaroca de cartões e aí tinha, digamos, o programa lá da fita que... Enfim, que... A atualização. Então, digamos, o trabalho completo começava tipo seis da tarde e ia até mais ou menos cinco da manhã, por aí. Era a noite inteira. Que impressionante. E você... Eu não sei quanto tempo você ficou lá, Jaime, mas você chegou a vivenciar uma evolução da computação dentro do banco? Não muito. Ah, sim, evolução se discutiu... Isso, sim, o banco... Não, o banco era um dos principais bancos do país. Era o segundo banco, eles disputavam sempre com o Bradesco. O Bradesco, naquela ocasião, já era o primeiro e eles eram o segundo. O Itaú, não. O Itaú estava lá atrás ainda. Então, eu trabalhava na Boros. E eu ia... Quando um fabricante vendia, digamos, um equipamento para um cliente, ele vendia o equipamento e, digamos, pegava a equipe dele, colocava lá para ficar junto com o equipamento para prestar assistência para a equipe local. Então, eu fiquei lá na... Trabalhando lá na... No banco? No banco. Como? É, eu fiquei trabalhando no banco até um certo período. Não, na Boros. Até um certo período. Quando me deu vontade de voltar para a universidade, eu tinha saído há pouco tempo. Não, eu não cheguei a sair, porque, quando eu me formei na graduação, eu fui contratado para ser professor do Estudo de Matemática. Naquele tempo, não tinha concurso, não. A contratação era o diretor... Fizeram convidados, não? É, era o convidado e o diretor. Tinha que ser aprovado lá na congregação, era isso. Então, eu ficava, trabalhava como professor de imparcial. Eu conseguia dar aula só os sábados. E, a sábado de manhã lá, ficava o dia inteiro lá no fundão, dando aula de cálculo. E, aí, trabalhava na Boros. Eu me dei vontade de ir para a universidade em tempo integral, porque a COP já existia. Aí, fui pedir lá para o Naborgas, vocês me deixam ficar tempo parcial para eu ficar lá na COP? Falei, negativo. Isso aqui é uma empresa com... A empresa tem suas regras, suas normas. As normas são ditadas lá pela matriz. Matriz americana. E não pode, não. Se você quiser, a gente entra em contato lá com o banco para ver se o banco topa te contratar. E para a Boros interessava que eu passasse para o banco, porque, senão, eles teriam que arrumar um outro cara para ficar lá. Então, eu saí da Boros, fiquei trabalhando no banco. Algum tempo só. Depois, fui para o aniversário em tempo integral. Entendi. Celina, pode falar, fica à vontade. Jaime, eu fico pensando também, você que há tantos anos se dedica à universidade e viu, evolui a computação, e também os cursos, o que a gente ensina. E eu acho que é um desafio enorme a gente acompanhar nas emendas, o que a gente vai ensinar, por exemplo, agora, a gente, até nessa recente mesa redonda que a gente ouviu, você até participou, e a gente ouviu que já tem vários cursos que estão oferecendo de formar um cientista de dados. Você podia comentar um pouco sobre isso? O que a gente deve ensinar, Jaime? Você falou de probabilidade. Mas esse desafio de a gente fazer, montar, o que a gente deve ensinar, fazer uma emenda? O que será que esses cientistas de dados estão aprendendo, Jaime? Bem, em outros locais, eu não sei, mesmo porque, eu sempre menciono isso, ciência de dados é muito importante, está em todos os jornais, assim como os algoritmos aparecem em todos os locais, mas, na realidade, ninguém sabe direito o que é, porque ciência de dados é uma coisa para uma pessoa e é outra coisa completamente diferente para a outra. Pode ser. É muito importante, certamente, manipular os dados, é, digamos, é tudo, dada a imensidão de dados que são gerados a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, a cada milionésimo de segundo no mundo inteiro. O que fazer com esse mar de informações? Mas qual deve ser exatamente, digamos, a disciplinas que devem compor a ciência de dados? já tem, digamos, algumas propostas, né? Tem algumas clássicas, né? A probabilidade tem que começar, big data, né? Que a gente chama de dados massivos, tem que ser, os nomes têm que ser brasileiros, em língua portuguesa, nada de big data, dados massivos. dados massivos, aprendizado de máquina, bom, e essas áreas, essas áreas clássicas, né? Cadê de Markov e assim por diante. Agora, isso, tem gente que acha que ciência de dados é um pouco outra coisa. Então, você tem, inclusive, um aspecto que eu acho que não é menos importante, o aspecto humano em ciência de dados. Ou seja, gente que trabalha com ciência de dados, digamos, como se fosse, em vez de ser algo, digamos, quantificável, tá? Ver os aspectos humanos relativos à ciência de dados. Eu acho que vai demorar um certo tempinho até cristalizar. Assim como a computação, que é um curso de computação atualmente, mais ou menos, não varia muito, assim, de instituição para instituição, qual é, digamos, o currículo de um curso de ciência de computação. Ciência de dados, acho que tem impressão que vai acontecer a mesma coisa. É isso, obrigada. Obrigada, Celina, pela sua participação, sempre ativa. Obrigada, Jaime, foi linda, a gente adorou. E agora a gente tem um registro histórico, inclusive, do trabalho do Jaime no banco. Muito legal. Gente, eu queria pedir mais uma vez para vocês me ajudarem a agradecer ao Jaime. Parabéns, Jaime. Muito agradeço pela oportunidade e pelo honroso convite que eu recebi do evento, do WTCCG. Foi muito bom, muito obrigada, Jaime. Foi lindo. Obrigado a vocês. Tchau, então. Tchau, tchau. Gente, então nós temos agora dez minutos, tá, pessoal, de intervalo. Nesses dez minutos eu vou interromper a gravação e daqui a dez minutos a gente volta para a sessão de apresentações dos resumos estendidos, tá bom? Vocês podem consultar a programação dos resumos que vão ser apresentados hoje nesse link que eu vou colocar aqui no chat para vocês, ó. Daqui a pouco com a Celina de share a gente vai acompanhar a apresentação dos resumos estendidos, então. Até daqui a pouco. E aí E aí Obrigado.